Olá, gente! Eu quero que vocês conheçam o meu amigo, é Pantera Negra! Olá, bebê! Hoje eu vou contar uma grande história para você. Houve um tempo aqui no Brasil em que muitas pessoas, homens, mulheres e até mesmo crianças foram trazidos à força lá da África para trabalhar como escravos nas plantações de cana-de-açúcar. Foram extremamente maltratados, forçados a trabalhar por dias e horas sem nem mesmo comer e dormir, apanhando todos os dias. Muitos morreram de tanto trabalhar. Então, um dia, um dos escravos, chamado Zumbi, resolveu lutar. Fugiu da escravidão e levou com ele muitos outros. Se esconderam em comunidades chamadas Quilombos, que ficavam no meio do mato, bem escondidos. Se esconderam no Quilombo dos Palmares. Zumbi foi um grande líder para os escravos, pois incentivou muitos outros a lutar e fugir do trabalho forçado e péssimas condições de vida. No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi morto pelos Capitães do Mato. E por isso, comemoramos, nessa data, o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. Em homenagem a esse grande líder preto da nossa cultura e história devemos sempre lutar pelos nossos direitos e não deixar que outras pessoas nos tratem como inferiores. Ok? Uau, mas que história legal! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí